Olá, alunos do curso de Letras Licenciatura EAD da Unicentro. Sejam bem-vindos à disciplina de Libras. Neste vídeo, explicarei como funcionará a dinâmica da nossa disciplina, na qual refletiremos sobre aspectos históricos, culturais e linguísticos que envolvem o povo surdo e sua língua, a Libras. Articulei os grandes temas com seus subtemas em quatro unidades de autoestudo, nas quais abordaremos a história, cultura e identidade surda, a educação de surdos, a língua brasileira de sinais Libras, primeira parte, e também segunda parte. As discussões propostas têm como finalidade apresentá-los um pouco do mundo surdo e também introduzi-los ao campo da educação de surdos e as questões basilares que a permeiam, numa tentativa de que vocês tenham uma excelente base teórica para atuar enquanto futuros docentes. Articularemos também momentos de prática por meio das rodas de conversas, que serão virtuais, e de um material de apoio à prática que estará disponível a vocês. Ressalto que é imprescindível que vocês separem diariamente horas para esse estudo de caráter mais prático e, assim, obtenham um desempenho favorável na aquisição da Libras como L2. Para esse período de aprendizagem, utilizaremos o nosso e-book organizado para a disciplina e também excelentes artigos que foram selecionados para esses apontamentos teóricos. E, como mencionei anteriormente, o material de apoio à prática com compilação de links que possibilitem tal função. Além disso, criei um padlet para juntos alimentarmos e compartilharmos conteúdos, vídeos, textos acadêmicos, imagens e diversos materiais que se fizerem pertinentes relacionados à Libras, ao povo surdo e sua cultura. Com relação à nossa avaliação, nós teremos uma atividade colaborativa, que é o nosso fórum, uma atividade baseada em pesquisa, na forma de tarefa, e uma avaliação online. Então, serão três requisitos avaliativos. Fiquem bem à vontade, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, podem entrar em contato comigo. E lembrando que todas as quintas-feiras, nós teremos a nossa roda de conversa, que será o momento para compartilharmos, e eu peço a vocês que participem, será um momento bem importante para a prática da Libras, para aprofundarmos as nossas discussões. Lembrando que o cronograma dessas rodas de conversa será organizado por Polo e estará disponível no Sistema Mudo. Eu espero que vocês aproveitem a nossa disciplina, realizem as leituras, aproveitem cada momento de forma bem satisfatória. Um abraço e tchau, tchau! Música 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 Música